O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás publicou um novo Código de Normas e Procedimentos e segundo essa última versão, ficou mais fácil converter a união estável em casamento. Vamos ver. Esses registros são do momento da união estável entre o Nisvaldo e a Ana Maria. Isso foi há um ano, mas os dois convivem há mais tempo. Convivo com a Ana Maria há mais de 30 anos. No ano passado, nós fizemos uma união estável. Agora, com uma lei nova, a partir do dia 21, vamos passar para casado. A gente está pensando em fazer isso e tem menos blocacia para a gente mexer. Essa lei que os dois falam no vídeo facilita a conversão de união estável em casamento. O procedimento já era permitido antes, mas ao optar por este caminho, o casal precisava enfrentar muita burocracia. Por isso, segundo o presidente da União de Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Goiás, foi preciso fazer algumas mudanças para facilitar todo o processo. Antes, o casal teria que procurar o judiciário ou até mesmo um cartório de rede civil, mas dependia de uma decisão ou de uma sentença judicial para fazer essa conversão. E nem sempre tinha a dispensa da cerimônia. Com essa nova facilidade, eles entram diretamente no cartório de rede civil, fazem essa prova da união estável, aguardam os editais de proclamas e simplesmente buscam já a certidão de casamento, sem ter a cerimônia realizada. Não precisa, é dispensada. O procedimento é praticamente o mesmo de um casamento feito em cartório. O procedimento é o mesmo do casamento, inclusive quanto a valores. O que não tem é a realização da cerimônia no final. A união estável é uma forma de constituir família reconhecida pela Constituição. Ainda que seja diferente do casamento, esse regime traz tanto direitos quanto deveres para o casal. Apesar de não haver a necessidade de um advogado para esse procedimento de conversão, ser um procedimento muito simples, é muito comum acontecer das pessoas procurarem um advogado para se orientarem a respeito dos aspectos que vão envolver essa conversão. Como eu disse para você, a questão do regime de bens, a questão da alteração do estado civil e até mesmo quando as pessoas já têm uma idade avançada e elas querem fazer essa conversão, mas podem aí se esbarrar em uma questão do regime legal imposto às pessoas maiores de 70 anos. Então, não vai ser incomum que as pessoas sempre se orientem com o advogado. Tá aí ó, se converter a união estável em casamento e for separar, cuidado com a divisão de bens que vai separar igualzinho, divididinho aí e cuidado para não ter prejuízo também.